Existem chás de múltiplas infusões e chás de múltiplas infusões. E existe quem faz o chá. Vou dar um exemplo. Chá branco do sítio chimada brasileiro. É um brotinho da plantinha. Então, chá branco do sítio chimada, tem pessoas que vão fazer ele, dependendo da técnica, vão fazer 5 infusões com ele. Tem pessoas que vão mudar a técnica e vão fazer 12 infusões com ele, tá? A gente tem alunos nossos que já fizeram 28 infusões com ele. 28, tá? E o que eles fizeram nessas 28? Eles simplesmente ficaram bebendo o mesmo chá durante o dia. Então, se você já é uma pessoa que já domina técnica de preparo, você já conhece o chá que você tem na mão, e você vai começar a fazer um chá que vai, que no teu caso pode te render, vamos supor, né? Um iniciante, 5 infusões. Você já sabe que ele vai te render as 5 infusões, porque ele tá rendendo 5 infusões porque é você e ele, né? Se eu botar esse mesmo chá na mão de outra pessoa, ele vai dar 20. Ou uma. Ou uma, é. Uma galera muito tisaninha, assim, bem embriões. Que não fez nem a jornada da xícara de chá perfeita. Isso, vai fazer uma, vai jogar fora e vai dizer, ah, que gostoso. E jogou fora um chá que poderia chegar a 20 e tantas infusões, beleza? Então, com isso a gente mostra o quê? Não é só o chá, é também o maestro da orquestra. Não é só o chá. Obrigado.